Fala gente! A gente veio no shopping porque o Caiguinho falou que ele tava precisando de roupa, né mãe? É, e ele falou que tava com saudade da gente. E eu tava com saudade dele também, porque ele fica muito com a minha mãe, né? Não é? Sua mãe basicamente adotou a criança. A gente nem vê mais ele, que absurdo isso. Tava tudo as crianças e ele fica lá. Eu sou meu irmão do que o pai era meu filho adotinho, né? Então. E aí, o que a gente vai fazer primeiro? Não sei. O que você acha? Vamos pegar um bubble mix? Nossa, é verdade. É aqui, né? É aqui na frente. Bora lá. Aí depois a gente tem que comprar roupa, galera. Ô, Bruno, mas a única coisa só que eu queria conversar com você, sabe? Pera aí, pera aí, pera aí, Caiquinho. Ó, eu sei que você gosta do estilo mais almofadinha assim, mas vamos comprar roupa decente pro menino. Vai comprar sapatênis. Você prefere um tênis ou um sapatênis? Tênis. Tá vendo? Tá vendo? A criança quer tênis, ela não quer sapatênis. Mas fica tão bonitinho. Ai, gente. Oi, você tava chamando? Eu quero um doce na Americanas. Ah. Você quer um docinho. Ah, quem mandou parar em frente à Americanas? Ah, mas eu vou comprar doce pra criança. Ficou tanto tempo lá com a sua mãe. Faz tempo que eles não tem doce aí, ele é carinho. Porque agora que ele tá aqui com a gente, a gente não vai comprar doce pra ele? É. Não é? Vamos escolher um doce? O que você quer? Escolhe um aí. Tem um M&M, tem kitkat, tem um monte de coisa. Tem um bis, tem mais doce ali. Ixi, aqui ó, aqui ó, pronto, acabou. Tem tudo isso aqui. O que você quer? Qual o seu favorito? Escolhe. Pode escolher. Vai lá escolher. Qual que é o meu favorito? Vai lá. Escolhe. Ai, eles crescem tão rápido, né? Não vai errar, você acha? Pode ser. Pode ser, o que mais você quer? Dentadura? Quer um de cada? Quer um desse? Escolhe mais dois. Um desse. E qual mais? Quer um chips? Uhum. Ó, chips. Cada filho, quatro reais. Tem que escolher mais um. Ah, tem que escolher mais um. Nem deixou a criança escolher. Eu tô sugerindo. É, mas às vezes eles não deixam. É. E sua mãe lá não compra muito doce, né? Compra paçoca, essas coisas, né? É, doce de velho. Doce de velho, né? E aí? Mas pega um aqui, ó. Pega mais um aqui. Escolhe mais um. Vai lá. Esse daí? Melancia. Fechou. Melancia. Pronto. Onde finish? E agora um chips. Bora? Eu vou escolher um. Aí a gente tiver com o bucho cheio, a gente pode escolher a roupa, né? E eu espero que a Bruna não escolha essas roupas esquisitas, né? É, 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 é. Aí, ó, perfeito, ó. Killer. Bora. Tem uma roupa infantil lá na frente. Tem uns conjuntinhos azuisinho, bebê listradinho. Tá bonitinho? Vamos lá. Tadinho da criança, vai vestir ele assim? Vai ficar lindo. O que a gente não faz por amor, né? Não, não, não. Roupa de time, não. Por quê? Não, de jeito nenhum. Eu não gosto de futebol, particularmente. Mas, ó, ele tá com a chuteirinha ali. Manda de futebol. Não. Você não gosta de futebol, Kaique? Você joga bem? Gosto. Eu já fui campeão. Já foi campeão, né? Já foi campeão, toca aí. Tem até a taça. Toca aí. Agora pede. Agora pede. Bruna, por favor, eu quero uma camiseta de time. Por favor, eu quero uma camiseta de time. Mas fica tão feio. Ele pediu, amor. Não tem como. Que time você torce? Escolhe um, Guilherme. Não sabe? Escolhe um. É o Madrid? Aqui, ó. Aqui tem o Internacional. Aqui tem o Manchester. Vai ficar parecendo o meu primo de toda festa de aniversário com aquela camiseta do Palmeiras. Ó, aqui desse lado aqui tem... Aqui. Perfeito. Esse, que time é esse? É o Madrid. Até que esse não é tão feio, né? Só acham um número tamanho. Esse parece uniforme de escola, né? Uniforme de escola, mas... É. Camisa do Real. É, Kaique, que... Kaique? Kaique. Kaique, que número você usa? Kaique. Ó, tem o... Tem o Manchester, assim... Gabriel, cadê ele? Aqui. Cadê ele? Ele tá aqui. Kaique. 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 Gabriel, cadê ele? Ele não tava aqui agora com a gente. Ah, pra cadê ele? Meu Deus, gente. Kaique. Tem setório infantil aqui? Tem. Kaique. Kaique. Ô, meu Deus. Você vai pra lá, eu vou por lá. Eu vou pra aquele lado ali, tá? Será que ele saiu da loja? Bru? Tô aqui. Cadê? Achou ele? Alguma sorte? Não. Ele não tá na loja. Certeza? Certeza. Se ele volta por lá. Uai, eu olhei lá. Achei uma formação de blusa rosinha. Pra ele? Não, pra mim também. É, eu acho que não é. Não. Acho que esse é o número 12. É pra criança. Ah, droga. Ô, Bruna. É sério. Cadê o Kaique? Vambora. Cadê essa criança, gente? Não pode ser sério na loja. Vamos perguntar. O segurança não vai deixar sair, vai. Uma criança só deixa. Claro que deixa. O segurança não vai fazer bem, pt. Banheiro. Não tem banheiro dentro da loja? Não tem banheiro aqui. Não, não tem banheiro aqui. Amor, vamos... Meu Deus do céu, cadê o Kaique, gente? A gente perdeu a criança. Kaique? Olhei embaixo das coisas. Olhei, ele não tá. Dentro da li... Amor, pra onde que ele iria? Não foi o negócio de entrar em campo. Não posso comprar nada. Tá. Ou ele poderia ir numa loja de brinquedos, né? Ele pode ter um monte de coisa. Loja de doce, loja de brinquedo. Oh, meu Deus. Aonde que o Kaique foi parar, gente? Vamos procurar alguma loja, vai? Com certeza que ele pode. Bru, ele não tá lá. Também não. Tem até uma privadinha de criança, mas ele não tá dentro. Meu Deus, o que a gente vai fazer agora? A gente perdeu a criança. A gente pode simplesmente perguntar pra administração do shopping. É, é uma boa, né? Pedir pro segurança procurar. Mas... Mas o que? O que? Pera aí. Tem um problema. O que? Qual o problema? A gente perdeu uma criança, é só ir lá na administração e perguntar qual que é o problema. É, às vezes eles vão pedir qual o peranteço com a gente, o que que a gente é dele. E a gente não é pai, não é mãe, não tem a guarda legal da criança. Vai parecer que a gente é dois loucos, que roubou a criança. A gente vai terminar pra eles. Então, a gente perdeu uma criança. Meu, a gente tá sendo tonto. Sua mãe não deu um celular presente, novinho? Acho que sim, né? Então... Ela deu o celular antigo dela? Deu. Eu não tô sabendo, ela deu. O celular preto. Ah, é, o antigo iPhone, né? Liga nele. Ah, pode ser. Vou ligar. Não é o iPhone, é um Android, eu acho. O que é Android? Android. Calma. É o antigo número da minha mãe? É. Então tá, o antigo número da minha mãe eu tenho. Não tá chamando? Tá sem sinal. Ó. Deixa eu ver. Será que a minha mãe pegou e... Sei lá, trocou o chip? Não, Bruna. É o antigo número dela. Não faz o trato da minha bolsa. Ele deixou com você? Não, o dele? É. Mas não é o que ele dá pra mim. Ele deve que eu dava pra você. Você me foi na minha bolsa. Não, não. Mas esse aqui que ela deu pra ela, né? Que ela deu pra ele, né? É. Ah, já sei. Tem um setor de achados e perdidos no segundo andar do shopping. E se a gente for lá? Achados e perdidos? É. Eles não vão deixar a criança e vão estar perdidos, Bruna. Ai, meu Deus do céu, gente. Criança perdida no shopping. O que a gente faz? E agora, amor? Chegou a ligar pra minha mãe, né? Vamos ver o atual dela. Você quer ligar pra ela? Eu quero. Aqui que... Vamos ver o que ela vai falar, né? Por quê? Então, é que a gente veio no Boulevard, né? A gente buscou o Kaique aí na sua casa. E aí... Aí a gente meio que perdeu ele. No shopping, sabe? Você perdeu ele? Perdemos. É, mas foi pra um minutinho. Foi rapidinho. E o celular que a gente... Que você deu pra ele, o Gabriel deixou na minha bolsa. Então, ele não tá com o celular. E eu não posso chamar a segurança, porque a gente não é nada dele, né? O que que eu faço? Eu te liguei pra saber o que eu faço. Não, tem que procurar. Tem que achar, de qualquer jeito. Como deve. É, eu acho que não... Ai, mãe. Não foi porque a gente quis, né? Você acha que a gente quer perder a criança? É, no minuto a gente tá lá. Outro minuto... Opa! Perdemos. Tá, tá. A gente vai ver se a gente fala com segurança. A gente vai ver. Não, cara. Não, não. A gente chama a polícia. Faz qualquer coisa. Se a gente chama a polícia, a gente vai ser preso, mãe. Não, não. Não, não. A gente vai resolver. Minha mãe sempre preferindo o trabalho do que a gente. Amor, eu acho que não vai ter jeito mesmo. Não é? A gente vai ter que chamar a segurança, né? Eu acho que sim. Olha onde ele tá, Gabriel. Ele veio pro Noel. Fugiu pra ir com o Papai Noel. Olha. Oh, meu Deus do céu. Eu poderia brigar com ele, mas... É pelo Noel. O Natal tá chegando. Pois é, né? Eu tava procurando o Kaique. Você acredita? Ele já veio aqui antes de vocês. Não é, Kaique? Eu vou tirar uma foto com você, Papai Noel. Olha só. Você tá entendendo? Então você gosta do Papai Noel. Aí você viu o Papai Noel e vem atrás dele. Você é o ajudante do Papai Noel agora? Ah, é? Você já fez seu pedido de Natal? Já? Qual que é seu pedido? Conta. Não lembra. Não lembra? Só o Papai Noel que sabe, não é? Ah, é segredo, né? É, não pode saber, né? Se não, é como é que vai fazer. Aí não... É o Papai Noel que entrega o presente, né? Não é? Bom, menos mal, né? O presente foi nosso, né? Ele tá de volta. Ainda bem, né? Você é o cara. Bom. Que bom, né? É novembro, mas já tá rolando mais dia do Natal. Pois é. Agora que já estamos aqui, eu vou deixar ele brincar aqui um pouquinho, né? Faz uma lista gigante de pedido pro Papai Noel. O Papai Noel vai dar todos os presentes pra você. É, prometa. Eu vou pegar e vou ter que levar, hein? Uma lista bem grande, hein? Ai, gente do céu. Que nervoso. E se tivesse acontecido alguma coisa com ele, gente? Tô de olho ali. Agora eu tô de olho. Não peguei aquele de vista, não. Ai, que danado. O Noel correu. Será que o Papai Noel passou em frente à loja e ele... Aham. Com certeza. Com certeza. Passou lá em frente e ficou aqui. É, que o Noel falou que ele já veio atrás dele, tirou foto, foi e voltou, foi e voltou. Menos mal, né, gente? Ainda bem ser um velhinho adorável cuidando dele, né? Amém. Vamos lá brincar com ele antes que ele sobe de novo, gente. Beijo. Fui.